Música Cumprimento inicialmente a nossa mesa, deputado musical de Romanelli, primeiro secretário da Assembleia, eu que sou um admirador da oratória, que gosta de silêncio, hoje nós pudemos, eu presencia todo dia, hoje nós pudemos perceber ao vivo todo o vigor da voz do nosso querido deputado musical de Romanelli, que é o nosso primeiro secretário, grande gestor, entrou recentemente nessa listatura como primeiro secretário, fazendo um grande trabalho, Kátia Chagas, nosso diretor de comunicação, e o Feutura, dois grandes amigos, dois profissionais, dois colegas lá na CEMER, que eu gosto muito, o Inés Sapsute, sempre presente no nosso evento da escola, o pessoal do cirurgião, muito obrigado, vereadores, vereadoras, muito obrigado pela presença de vocês, como disse o Luiz Cláudio de Romanelli, nosso primeiro secretário, nós queremos muito aproximar a Assembleia Legislativa, para os legislativos municipais, nós precisamos valorizar o Legislativo, o Legislativo é o poder central, e nós precisamos que isso aconteça, então é muito bom que nós tenhamos essas oportunidades, ainda mais quando a gente vem para o interior, nem sempre todos os vereadores podem ir até a Curitiba, quando nós fazemos eventos da escola legislativa, mas essa aproximação com uma instituição Assembleia, só com os parlamentares, com nós assessores da instituição Assembleia Legislativa, ela é muito importante, porque nós precisamos valorizar, o Legislativo precisa ser valorizado, o Legislativo é o poder central, e sempre foi assim, desde dezembro, desde o início, desde quando se idealizou a separação dos poderes, o Poder Legislativo é o Poder Central, então nós precisamos valorizá-lo, e isso começa, é claro, com a vereadora, com a vereadora, lá no município, valorizando o Poder Legislativo, estando presente, fazendo valer o seu papel, fazendo valer o Poder Legislativo. Vamos lá? Então, Diliardi Alessi, ali está meu e-mail, para quem quiser anotar, o nome não é tão fácil de anotar, mas está lá, diliardi.br.br.br.br.br.br.br. A valorização do Poder Legislativo e a atuação do vereador no processo de criação das leis. Como eu disse, repartição de poderes, quando foi idealizado, desde sempre o Legislativo sempre foi o Poder Central, porque é ele que comanda os demais, é ele que produz as leis, as normas. Então, o Legislativo que finaliza o processo do Legislativo para comandar o que o Executivo e o que o Judiciário vão fazer, o Executivo vai executar as leis, o Judiciário vai interpretar no caso concreto. Então, é o Legislativo que crê. Então, nós temos que ter isso na cabeça. Muitas vezes, o vereador, a vereadora, o deputado, o deputado acha que o Poder Executivo, ou até mesmo o Poder Judiciário, está a ser sobrepunto. Isso não pode acontecer. Mas, exercendo bem as funções que vossas excelências podem e devem exercer, que nós lá na Assembleia também podemos e devemos exercer, certamente o Poder Legislativo vai ficar muito mais valorizado. Beleza? Por que que, quando foi idealizado, o Poder Legislativo é considerado, e eu considero isso, que é o Poder Municipal? Diversos grupos representados, só no Legislativo, nós temos representantes do agricultor, do trabalhador da fábrica, do empresário, do ambientalista, das minorias, dos sindicatos, das mais variadas áreas empresariais, é só no Legislativo que nós temos isso. É o colegiado de autoridades que vão comandar o Poder Legislativo. E também, julgamento das urnas. A cada quatro anos, vossas excelências têm que se submeter ao voto, se não for bem os seus mandatos, daqui a quatro anos talvez não se eleja. Então, o Poder Legislativo é um Poder diferente e diferenciado. E, claro, quem é que mais compreende as necessidades da população? É vocês, que estão pertinho da população. O vereador, não tem aquela frase, que todo mundo usa aquela frase muito boa, eu acho muito bacana. O vereador é o para-choque da sociedade. E é realmente, porque tudo eles vão reclamar para vocês lá, não é? A Reforma da Previdência, lá no Congresso, vai para a gente, mas eles vão reclamar para vocês. O vereador dá um jeito lá. Ah, o buraco na rua. O vereador dá um jeito lá. O pedágio está caro. Vereador, como é que você deixa o pedágio tão caro, vereador? Então, o vereador é o para-choque da sociedade. E vossas excelências são os que mais compreendem as necessidades da população. Os que mais compreendem. Porque nós estamos lá em Curitiba, os deputados vão votar, vão tomar suas decisões, o governo vai tomar suas decisões, o governo vai tomar suas decisões, mas ele consegue ter um contato, tanto quanto vocês? Claro que não. Vocês espalhados por todo o Paraná, por todos os municípios, nos mais variados regiões do nosso Paraná, vão entender muito melhor. Então, vossas excelências precisam, devem ser valorizadas. E começam pela atitude. Pelo que vocês, que vossas excelências vão fazer, vão atuar. Especialmente institucionalmente. Institucionalmente. Não adianta só trabalhar para o teu eleitor, nem para a tua eleitora. Mas quando vossa excelência compreender que, quando se valoriza, a instituição, a Câmara de Vereadores como um todo, mesmo que, vossa excelência não goste de falar de um vereador, não goste de falar de uma vereadora, vocês precisam estar com eles. Mesmo que não bata a ideologia, a ideologia não seja congruente, precisam estar com eles. E valorizar institucionalmente a Câmara de Vereadores, assim como nós procuramos todo dia valorizar institucionalmente a Assembleia Legislativa. Porque nós temos sim a função legislativa. que talvez é a que mais gera repercussão na mídia, talvez é a que mais a população visualiza, ou até a imprensa muitas vezes faz a avaliação dos deputados estaduais, pelo menos, não sei como é que é na Câmara de vocês, às vezes eles fazem uma avaliação. Quem mais apresentou projetos de lei? A avaliação, na minha opinião, bastante tosca. Não é quanto mais projetos se apresentam, melhor será o vereador, melhor será o deputado. Muitas vezes uma emenda a um projeto é muito mais importante que 10, 20, 30 projetos de lei. A empresa nem sempre está compreendendo isso. E a população vai ir aqui. Então, aí já começa uma coisa que a gente tem que fazer. Nós precisamos que a população entenda, compreenda a função dos senhores e das senhoras. Será que mais leis gera eficiência? Será que menos leis gera eficiência? Será que revocar leis melhor que criar novas? Será que juntar as leis que vocês têm no município? Com certeza, tem muitos vereadores que estão pensando aqui. Tem uma lei minha, de minha autoria, que não está sendo aplicada. Consegue lembrar alguma? Acho que a maioria das câmeras vão poder lembrar. Tem leis que não são aplicadas. Então, tenta eficaz. Será que não é melhor juntar essas leis, por exemplo, com problemas? E tentar fazer com que o executivo, com que as pessoas, com que as empresas, cumpram essas leis? Então, isso é extremamente relevante, trabalhar institucionalmente. Aqui, a função fiscalizadora. Essa muitas vezes fica de fora. Por mais que a vossa excelência seja da base do governo, perfeito, essa aqui é uma função que tem que ser cada vez mais valorizada. A função fiscalizadora. Fiscalizar especialmente o poder executivo. Ainda mais vocês, são dos municípios. Os municípios não têm poder judiciar. Você não tem poder executivo e poder legislativo. Não tem juiz municipal. O juiz é vinculado ao Estado. Mas fiscalizar o executivo, fiscalizar a prefeitura, isso é extremamente relevante. Extremamente relevante. Alguém é de Mangueirinha? Mangueirinha? Eu não conheço exatamente, não conheço nem o presidente da Câmara de Mangueirinha, nem conheço o prefeito, não conheço os vereadores, não conheço, de verdade. Mas esses dias eu estava procurando na internet e eles têm um programa muito legal, chamado Lupa Legislativa. Onde os assessores veem todas as licitações, desde a publicação digital até a finalização, a contratação, tudo. Tudo é fiscalizado. E eles estão tendo uma repercussão muito boa. Porque estão conseguindo fazer com que as licitações baixem o preço, com que irregularidades não aconteçam, preventivamente, antes do prefeito fazer o negócio, assinar o contrato. Muito antes disso, já é feita a fiscalização. E isso tem, então, vale a pesquisa de vossas excelências. Mas, enfim, a função deliberativa é aquela de criação de cargos, que é a função que vocês podem fazer alguns programas, essa a gente pode passar. A função julgadora que vocês conhecem, né? Existe o impeachment, o julgamento das contas do prefeito, que é feito pela Câmara. Função político-parlamentar. E é porque Luiz Cláudio Romarelli, nosso deputado, que estava fazendo aqui, falou de audiências públicas. Só audiências públicas, mas o vereador, ele não precisa ficar lá fechado, lutando no janeiro. Ele pode fazer muito mais que isso. Ele pode fazer audiências públicas, podem ir atrás de solucionar conflitos. Por exemplo, se está sendo criada uma pequena central hidrelétrica lá no município de vossas excelências. E aí vai ter um alagamento, algumas pessoas podem se sentir prejudicadas, outras tantas vão querer muito que essa VCH seja instalada, eu quero que ela seja instalada, para gerar, para movimentar a economia. Se vossas excelências podem ser os grandes articuladores para solucionar o conflito entre a empresa, entre aqueles que querem o empreendimento, e aqueles que não o querem. Então, é preciso também fazer. Esse tipo de coisa é possível fazer. Muitas vezes a gente deixa de fazer, e aí outros órgãos fazem esse papel, e não se pode fazer. E função educativa, por fim. O que é isso aqui que é muito bacana? Essa é uma função que pouca gente fala, a função educativa do poder legislativo. Mas lá na Assembleia, desde 2001 e 15, quando o presidente Adhemar Vestrano foi eleito pela primeira vez, ele falou, essa é uma função que eu quero dar uma valorizada. E aí nós criamos a escola do legislativo, nós fazemos esses eventos de educação, nós fazemos o governamento universitário, nós fazemos o Geração da Atitude, vocês viram no vídeo. Tem o Agora é Lei, lá da diretora Cátia Chaves, porque isso aproxima a população. E a gente educa para eles saberem exatamente quais são as funções do legislativo, quais são as funções da Câmara, quais são as funções da Assembleia, quais são as funções do juiz, do promotor, para até para a população saber cobrar a melhor ordem. E isso institucionalmente valoriza muito o legislativo. Quando nós fazemos o Parlamento Universitário, esse pessoal que vai lá, chega lá dizendo assim, o que você não gosta da Assembleia? A Assembleia, o deputado não presta atenção no discurso do colega. O deputado apresenta poucos projetos de lei. O deputado não apresenta muita diferença para a sociedade. Eles vão lá sentar na cadeira do deputado e vão atuar como se deputados fossem. E aí o que a gente vê? Na sessão, todos eles sem prestar atenção no colega que está falando. Por quê? Porque ele está tendo que resolver outras coisas. nas comissões, no processo legislativo, é o parecer que está fazendo, é alguém que precisa. Então, assim, eles começam a entender melhor qual é o trabalho do deputado. Porque o trabalho do deputado, do vereador, não se resume a ficar na sessão legislativa. Ah, o vereador só se unir uma vez por semana, tem algumas coisas de ser unir uma só. como se o trabalho desse, ele fosse, então, somente ficar na sessão e votar. Não é isso. Você tem que representar a sociedade, tem que entender a população, tem que entender as necessidades. Para chegar lá e, na hora de fazer o discurso, na hora de fazer as votações, votar com validade. Ou seja, são avaliações que nós temos da população que nós precisamos tirar isso. E com esse tipo de problema, esses programas votados pela educação, eu digo para vocês, façam câmaras-merismas nas câmaras de vocês. Mesmo que o presidente da Câmara de Vereadores, você não goste do presidente da Câmara de Vereadores, você vai precisar ler. Mas vai valorizar você também. Vai valorizar o legislativo. Façam. Não deixem de fazer. Ontem, inclusive, com a nossa ajuda. Nós, certamente, faremos questão de apoiá-los na iniciativa de câmaras-merismas, de câmaras-universitárias, se você quiser fazer. Nós fizemos um parlamento universitário. A Câmara de Curitiba está fazendo um problema similar. Nós auxiliamos no início. Agora, sim, os ex-alunos do nosso parlamento universitário que é quem organiza agora. Câmara Municipal de Ponta Grossa também tem eventos que Câmara Universitária e vossas excelências também podem fazer ou batalhar para fazê-lo. Não sabem fazer ainda? Ainda não sabem como começar? Chama a Assembleia. Né, Cati? Que a gente está à disposição. Beleza? Outra coisa é o seguinte. Atuação Legislativa. A gente sabe que o vereador não pode legislar sobre muita coisa. A Constituição Federal limitou muito, né? Deixou tudo para o Congresso na sua... Compete privativamente a União. O que significa isso? A Constituição disse. Só lei federal pode regular. Só do inciso primeiro a gente tira. Direcidio comercial, penal, Constituição eleitoral, agrária, barriente, maior, lógico, comercial e do trabalho. São 29 incisos. Só no primeiro está tudo. Então, 29 está tudo e mais um pouco. Então, fica pouca competência. Especialmente, por incrível que pareça, vossas excelências, os vereadores, têm mais competência para legislar do que os deputados estravais. Deputados estravais caram que a competência residual não tem quase nada para se fazer. A gente trabalha para que isso seja descentralizado. Mas isso também tem que entrar na cabeça da população. Vocês não podem fazer projetos sobre tudo porque a construção está com uma limitada bem grande. Por exemplo, municípios que vou lá legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a organização federal. Isso aqui vocês sabem que pode ser o movimento urbano, tempo máximo em filas, transporte municipal, regulívio. Mas pior que isso é a tal da competência privativa do executivo. É a iniciativa privativa do executivo. Vocês vão lá apresentando o projeto dele, a prova, o projeto dele, o prefeito, não é, Paísio? O prefeito vai lá e vota. Diz a competência só, não é, prefeito? Ou a competência só do executivo. O legislativo não podia regressa para o projeto dele. Só que, recorrentemente, nós vemos que, até mesmo os vereadores e os prefeitos, extrapolam o que se entende por competência privativa do executivo. tudo o que cria despesa é a competência privativa do executivo. Redução de receita, né? Não é criar despesa, é reduzir receita. Quando você isenta ou diminui o tributo, você reduz a receita. Tem gente que entende assim. Tem muito deputado, muito vereador, muito prefeito que está entendendo assim. Muito procurador da Câmara, inclusive, muito procurador do município. do município, mas não é o entendimento do STF. STF. Município do Rio de Janeiro. Olá, alegria. Instalação de câmeras de câmeras, né? Câmeras, graças. Câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. Não usurpa a competência privativa do chefe do poder executivo, lei que, embora crie despesas para a justiça pública, não trata da sua estrutura ou da transmissão de seus órgãos, nem do regime jurídico dos seus servidores. Não sou eu que estou falando para o STF. O STF está falando que vocês podem criar despesas. Só que, ah, então eu vou criar despesas. Por que que se dita isso? Porque é óbvio que o chefe do executivo entende muito mais das finanças do município, ou não tão óbvio assim, mas na maioria dos casos é, o ex-chefe do executivo vai entender melhor das finanças. Então, quando o nosso excelente for fazer, tem que fazer com qualidade, tem que combinar com o prefeito, tem que fazer o acerto também. Porque não pode sair criando despesas. dar direitos é muito fácil, mas lembre-se sempre, quando se dá direitos, o orçamento é limitado. Se eu dou de um lado, eu tenho que tirar do outro. Certo? O orçamento público é limitado. Beleza? Tem que cuidar muito com isso. mais técnico. Vou dar uma dica para vocês, aí anotem. Agora sim, a Constituição e o Supremo. Vocês vão colocar Constituição e o Supremo. No Google, a Constituição e o Supremo. Vai estar lá por artigo, todos os artigos da Constituição. Aí vocês vão procurar a competência privativa do Presidente da República. Só não me engano, é o artigo 69, parágrafo 1º, inciso 2. E aí, aí, vão ter todas as decisões da STF em relação a este tipo de competência privativa. Vai ter muita coisa. Eu trouxe uma. Eu trouxe uma da STF. Mas vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Tem decisão judicial completamente divergente? Tem. Especialmente nos tribunais. Os tribunais que eles são dos estados. TJ do Mato Grosso. Olha lá. Por criar despesas, apadece de constitucionalidade. Ou seja, completamente o inverso do que eu mostrei na STF. Mas o STF, está cada vez mais dando mais competência para vossas excelências e os senhores vereadores. Cada vez mais. Não só com relação à competência privativa do Executivo, como também com relação às competências da União. Lembra que eu falei que está muito ponto centralizado na União? Agora, o que acontece? Por exemplo, você pode ter lei que se encaixa tanto na competência privativa, só lei federal ou pano legislado, como na competência concorrente. Por exemplo, vamos lá. Lei que cria... lei que obriga no ônibus municipal no ônibus municipal precisa usar cinto de segurança. O STF enfrentou isso. É legislar sobre transporte, competência privativa da União, ou isso é legislar sobre saúde e sobre educação? Porque eu estou protegendo. Você tem as duas coisas. Saúde e educação concorrente, transporte, privativo. E o STF sempre dava um jeito de dizer que competência da União é um posicional ali no município. Agora, agora não, já faz um bom tempo. Essa interpretação vem sendo reformada em muito para, na dúvida, na dúvida, se encaixa. Tanto no 22, que é competência privativa, quanto no 24, que são competências concorrentes, na dúvida, deixa o município, deixa o Estado legislado. mais atrevenção para os Estados legislados, mais... Ah, aliás, tem um exemplo bom aqui. Desculpa, eu estava me ignorando aqui, mas vamos lá. Tem um exemplo muito interessante. Tem uma lei, o projeto de lei do Romanério, que estava sentado aqui, que ele regulamenta o plantio da Araucária. O que diz o projeto de lei do Romanério? O pessoal, os aviocultores, vem o Pneirinho nascendo, e diz, meu Deus, né? Aquela pisadinha do Pinheiro, morra o Pinheirinho, porque se crescer, você não pode ir a mais. É verdade ou não? Como é que se preserva? O pessoal está dizendo que preservar o Pinheiro é obrigar ninguém a poder fazer nada. O Romanério teve um entendimento um pouquinho diferenciado. Ele disse, opa, eu quero que o Pinheiro seja preservado, mas eu só vou conseguir preservar o Pinheiro do Paraná a partir do momento que ele seja economicamente viável. Eu, particularmente, concordo com a posição do Romanério. tem gente que pode concordar, mas é para isso que existem vários resultados que vão votar. Mas eu acho muito interessante a ideia dele. Se deixar isso economicamente bacana, vai ficar legal. Aí eu fui dar uma olhada, porque eu achei interessante isso aí, fui dar uma olhada, o Estado de Santa Catarina tentou fazer um regulamento similar. e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina disse que era inconstitucional, porque ele disse lá sobre isso a competência privativa da União. E o entendimento cai em ambas as coisas, tanto na competência privativa, quanto no 24 das competências concorrentes que tem meio ambiente, por exemplo. Mas eu fico pensando, como é que o TJ de Santa Catarina diz que é inconstitucional e eu acho que isso, dizer que só deputado federal pode votar? Se imagina o deputado de Roraima, do Amazonas, do Amapá, do Acre, do Mato Grosso, da Paraíba, do Alagoas, muita araucária lá. Entendem tudo sobre a Araucária. Não sabem nem o que é o Araucária. E aí o TJ de Santa Catarina diz que não, 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 não. Só o deputado federal pode votar. O deputado do Acre, o cara não entende nada. Nada disso. Nada. Então, evidentemente, se isso for para o STF, parece muito claro que hoje o STF diria opa, peraí. Cabe sim ao Estado legislado. São os deputados estaduais que entendem liderar o cara. São os vereadores que entendem das questões locais. Muito melhor do que os deputados federais. Então, pessoal, o que nós estávamos falando aqui? Que tem várias formas de valorizar o legislativo. Nós falamos da função fiscalizatória que tem que ser muito melhor. Ajudar o prefeito. Você não precisa acusar o prefeito. Imposição é só acusar. Você tem que ajudar o prefeito a fazer uma legislação melhor, um contrato melhor, ler o negócio, usa a procuradoria jurídica, veja o prefeito, tem uma coisinha aqui. Não precisa ir na tribuna, matar o prefeito. Não precisa disso. Se quiser, também pode. Não o nosso prefeito que está aqui hoje, mas não é só um problema. É possível fazer. Mas ajudar o prefeito. Então, nós falamos da função fiscalizatória. E nós falamos da função decriar, da função legislativa. Eu falei para vocês, é cada vez mais competência para nós estaduais, para vocês vereadores. Nós estaduais, não sou reputado, é claro, sou servidor. Nós da assembleia estadual, não é Cátia. E nós falamos também, não esqueçam disso, das outras funções, função educativa, especialmente. Escolas do legislativo nas câmeras. Vale a pena. Valorize a instituição, que vocês serão valorizados. Por mais que todos os outros se valorizem também. Não vejam só os seus colegas como concorrentes, mas também companheiros nessa trajetória. Beleza? E aí tem, claro, quando a gente fala de valorização pelo legislativo, vem na cabeça, orçamento impositivo. Todo mundo sabe o que é, né? Orçamento impositivo. Pode ser bom, pode ser ruim. Tem efeitos favoráveis, tem efeitos contrários. Qual os contrários? Dificuldades ao planejamento do governo. Redução das despesas do poder executivo. Possibilidade de responsabilidade do Estado. Redução da disponibilidade do poder executivo. Desequilíbrio na relação entre os poderes. O executivo ou a legislativa não foi criado para fazer despesada. Foi criado para fazer outra coisa. Mas, se V.C. acha que mesmo tendo efeitos contrários, os favoráveis que estão ali em cima são bons. E aqui, esse slide, inclusive, e todos esses dados que eu vou trazer para vocês, foi feito no escrituto do Dr. Canaiano. Rodrigo Canaiano. Que apresentou lá na Escola do Legislativo e ele recebeu os slides. E tem artigos bem bacanas desse professor que V.C. podem ler, especialmente com relação ao orçamento. Muito bom. se vocês acham que é bacana, podem conversar. Mas exagerem. Tem que ser algo combinado. Tem efeito bom, sim. Ah, eu quero mais poder para a Câmara. Mas tem uma série de efeitos contrários. Então, vai depender da realidade financeira de cada município. Beleza? Só para vocês terem uma ideia aqui, olha. O orçamento impositivo nas constituições estaduais. Vamos lá. 52% das Assembleias Legislativas tem orçamento impositivo. 48% não. Beleza? Por região do país, isso é um dado que, enfim, claramente ali, olha, no Nordeste tem poucos, muitos estados não têm orçamento impositivo. Aqui no Sul, nós temos dois estados que têm e dois estados e um estado que não têm que é o Paraná. Inclusive, no Paraná não há um orçamento impositivo. Aqui são as leis orgânicas das capitais. Está muito pequeno o slide ali. Mas, enfim, a maioria das capitais não tem orçamento impositivo. É possível fazer? É possível. O texto é simples. É muito fácil se colocar uma lei orgânica. Mas, mais uma vez, com cautela, você não tem muito para fazer orçamento impositivo. Pense nos efeitos contrários. Pense muito nos efeitos contrários que a gente vai fazer. 33% tem 67% das capitais que não têm orçamento impositivo. Mas, enfim, pessoal, aqui estão as linhas gerais de valorização do poder legislativo que eu falei para vocês. Competência legislativa, cuidado, que tem muita gente que diz que vocês não podem legislar sobre algo que vocês podem legislar. Segundo, criem estruturas, façam aplicativos como a Katia Chagas fez no Acóia Lei, as pessoas terem na palma da mão do seu celular o conhecimento das leis, a escola legislativa, o parlamento universitário, o geração atitude, a Câmara faz diferença. Vocês vão ver como muda a cabeça das pessoas. Competência legislativa, função educativa, orçamento impositivo bem legado e cuidado sempre com alguns assessores que mantêm interpretações antiplaves, antigas, que já foram, já foram assim, mas hoje já foram reformadas há muito tempo no judiciário. Beleza? Agradeço a atenção de vossa excelência e desculpa por ter demorado um pouquinho mais. Aplausos Gostaria de começar comentando o meu antecessor, doutor Diliardi, diretor da escola do Legislativo, da diretoria legislativa da Assembleia, direto amigo, a Kátia Chagas, que vai me suceder na palavra, a diretora de comunicação, obrigado, gostaria de cumprimentar em nome de todos os secretores da Assembleia, nosso diretor-geral, que está lá no fundo, escondido, doutor Marcelo Panizzi, em nome dos prefeitos, eu acho que só tem um prefeito que apresentei, mas prefeito aí não. Então, está lá? Então, em nome de todos os prefeitos que estão, inclusive, nos assistindo, então teve a Assembleia, gostaria de cumprimentar meu direto amigo também, doutor Bilbo Baizé, que também é advogado, e em nome dos vereadores, eu não posso deixar, vocês já viram a minha raiz aí quando o Roti apresentou meu currículo, precisaria cumprimentar em nome de todos os vereadores, o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Negro, meu amigo Elcio José Colasso, que foi meu patrão também já. E assim, eu me sinto, eu agradeço o convite da Escola do Legislativo para fazer esse pequeno pronunciamento para vocês, e eu me sinto bem à vontade para falar com o vereador, porque boa parte da minha carreira eu vivi falando com o vereador de cedas agruras, cedas glórias, cedas sofrimento e cedas felicidades de ser vereador. E assim, como a gente está nesse projeto desde o início lá de 2015, e que está se transformando e tomando força cada vez mais, através da presidência do deputado Ademar Traiano, do primeiro secretário Romanelli, que estava aqui com a gente, de consubstanciar, enfim, fortalecer o poder legislativo, não só o estadual, mas passa por isso, mas substancialmente de vocês, vereadores. E Milton, não fica bravo comigo não, porque você também tem origem lá, você também foi vereador da época, duas vezes, foi presidente da Câmara também, mas a gente precisa fortalecer o poder legislativo, como bem disse o nosso amigo de Iliardi, é o poder central da tripartição dos poderes, é o mais democrático, de todos. É só ver que, esses dias, alguma palestra até da Escola do Legislativo, não me lembro a autora, do raciocínio, mas ele falou, num golpe ditatorial, o primeiro poder a ser fechado é o poder legislativo, justamente porque é o que representa com mais veemência a sociedade. Mas vamos lá, o Iliardi apresentou tudo o que pode ser valorizado no poder legislativo, as ações que devem ser tomadas, as atitudes, a Cátia certamente fará uma brilhante exposição de como a comunicação é importante com a população para que o trabalho do vereador, o trabalho do deputado, do senador, enfim, seja valorizado. Mas eu gostaria de puxar passar de um pouquinho para o meu lado, o Iliardi também é advogado, está aqui o doutor Pessuti, direto amigo também, que está nos assistindo, essa encrenca toda vai parar em um lugar. Quando a bronca acontecer, quando o problema surgir, quando o Ministério Público se insurgir contra você, que fez a lei, que botou as crianças lá, o tratamento, como é que é? Câmara, 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 daquelas crianças e vai te dizer que é contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso vai parar na Justiça, senhores. E é necessário que o Parlamento esteja fortificado para, em igualdade de armas, fazer o alívio direito do legislador, tanto como administrador público como como legislador. A gente sabe da fiscalização severa que vocês têm passado junto ao Ministério Público ou ao próprio Tribunal de Contas e, além disso, vocês têm ainda a fiscalização da população, que cada vez está mais presente e vocês têm que estar preparados, sim, através de uma procuradoria competente, uma procuradoria atuante para que vocês possam mostrar o trabalho de vocês, para que vocês possam legislar com todas aquelas atribuições que o Diliard já mostrou aqui para a gente. Mas nessa cena, nessa ideia de fortalecer o legislativo, mas como meio principal, o ferramento, o fortalecimento da procuradoria, e no caso que nós estamos falando nesse primeiro momento da Assembleia, foi que a gente, desde o começo desse ano, o Conselho Diliard, o deputado Romanelli, o deputado Traiano e alguns outros amigos, começamos a bolar a proposta de venda da Constituição Estadual número 10 desse ano, que mais ou menos fala o seguinte, altera a Constituição do Estado do Paraná para crescer os artigos 111A, 124A, 234A, que não tem muito a ver com a gente, o B, aliás, é o 243B, que fala do Tribunal de Justiça. Mas o que que fala o texto que a gente quer? E esse faz essa alteração aqui do 111, a inclusão do 111A da Constituição do Estado do Paraná, tem referência direta a vocês, como o deputado Romanelli falou lá no início. Porque o texto diz que quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade em tese, norma legal, ato normativo estadual, se dará previamente o Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, que defenderão o ato ou o texto impugnado. Esse texto anteriormente não tinha o Procurador-Geral da Assembleia. Era só o Procurador-Geral do Estado. E daí prosseguiu essa parte nova que fala ou no caso de norma legal ou ato normativo municipal, o prefeito e o presidente da Câmara para a mesma finalidade. Então, quando o grande problema aqui, e é um problema antigo e que não havia sido reconhecido e que nós estamos tentando arrumar, é que vamos lá, quando vem uma lei de origem da Câmara ou da Assembleia, for questionada a sua constitucionalidade pelo próprio Executivo. O Alcolasco fez um projeto de lei, o prefeito Milton vetou, porque disse que você não tinha competência legislativa para isso, voltou para a Câmara de Rio Leia e você conseguiu, arquitetou lá, você conseguiu derrubar o veto do prefeito. O que o Milton vai fazer? ele vai entrar com uma ação direta de constitucionalidade do TJ. E quem que vai fazer essa ação direta de constitucionalidade para o Milton? Quem que pese seja um brilhante advogado, vai usar a sua procuradoria geral do município. A mesma que em tese teria que defender a Câmara Municipal, por incrível que pareça. Esse é um grande problema. Nós estamos bem perto de solucionar, né, de lhe ar, tanto que a gente promulga a PEC na segunda-feira. Daí a gente começa a arrumar esse tipo de situação que não é frequente dos municípios, eu concordo, mas que dá uma segurança para vocês. Porque daí você vai ter um procurador que vai defender o texto, vai defender o vosso texto da sua lei. Isso é importante. Mas não é só isso que a gente mudou, não. A gente foi um pouquinho além. Aqui é um pequeno resumo da justificativa do projeto que fala justamente do que eu falei aqui, da possibilidade da Assembleia fazer isso. É importante falar que essas alterações que nós estamos procedendo na Constituição do Estado do Paraná dão, ou abrem a possibilidade dos senhores pensarem seriamente em mexer nas leis orgânicas dos municípios de vocês, ou quem sabe na legislação que fala da estrutura da Procuradoria da Câmara da Câmara de Vossa Excelência. O segundo dispositivo que nós estamos incluindo é um pouquinho mais extensivo que fala que no processo judicial que versar sobre ato praticado pelo Poder Legislativo ou por sua administração, a representação do Estado inculpe ao Procurador-Geral da Assembleia Legislativa na forma 243 dessa Constituição. O que quer dizer isso? Eu sei que muitos os senhores não têm a política jurídica, enfim, acadêmico, mas, principalmente nas ações que se referem à pecúnia, quem paga a conta de uma condenação é o Estado. No caso de vocês, o município. Não é a Câmara e não é a Prefeitura. É o município. O município é o uno e partido, no caso, porque o município não tem poder judiciário. Mas, nessa questão, a gente procurou adaptar esse texto por quê? Quando o ato for do presidente da Câmara e for questionado pelo Ministério Público, Deus me livre e guarda com uma ação de improbidade, normalmente era a Procuradoria do Município que faria isso. E agora a gente está viabilizando que a sua Procuradoria defenda o ato do presidente, defenda o ato do diretor, e isso que, obviamente, na função pública de vereador e de servidor público municipal. essa alteração creio eu ser interessante e viável nas leis orgânicas, para que vocês tenham uma estrutura boa e eficaz. E vamos lá, indo mais longe um pouquinho, o 243A diz que o Poder Legislativo, representado por sua Procuradoria, culporá a Lili em ações judiciais que se refiram ao exercício da atividade de deputado estadual, até agora eu estava falando para vocês de atividade legislativa e administrativa. Mas vejam bem, essa é a... o Diliard mostrou alguns exemplos de jurisprudência e a gente tem realmente essa reconhecimento do empoderamento legislativo por parte mais do STF do que o do STJ, mas de certa forma é como garantir, tem que garantir, porque como nós vimos também, tem um ou outro posicionamento nos tribunais estaduais ou mesmo nos tribunais federais regionais. Então você tem que garantir isso e é isso que nós estamos fazendo aqui, porque embora os tribunais federais, como a gente pode ver adiante ali, a jurisprudência do STF e o entendimento que as funções reservadas dos procuradores de Estado não é essa aqui, são defesa de sua autonomia independente e frente aos demais poderes. Importante isso, por quê? O STF está reconhecendo que é possível ter uma procuradoria para defender a autonomia e a independência do poder. Mas quem que diz o que ato de que vereador está defendendo a autonomia e a independência do poder? Eu tenho uma opinião muito particular, e isso vem desde o tempo de fazer audiência lá no fórum ou mesmo de eventos que a gente frequenta, mas se está lá falando de tal promotor de justiça representante do Ministério Público. Ele não é representante do Ministério Público. Promotor de justiça é do Ministério Público. Eu faço a mesma verificação com vocês, legisladores. Vocês não são representantes, no caso, colássico, representante administrativo, ou mesmo da seção, mas vocês não são representantes do poder legislativo, vocês são com poder legislativo. E aí que está o problema para você interpretar o que você fez como vereador, se é um ato de poder legislativo ou se é um ato de campanha, de promoção pessoal e o que vale. Então, é importante que nós vamos fazer uma regulamentação depois. Deixa eu voltar para o contexto. Porque a gente deixou aberto justamente por isso. A gente não quer defender aqui o vereador Correia, lá na Assembleia, deputado corrupto ou agentes políticos corruptos, não é isso. Mas a Assembleia tem que meter a mão. Ela tem que estar presente nessa linha. Porque, de outra vez, sem esse texto, o que se tinha? Tinha a ativação do Estado para o Correia. Que não tem, obviamente, o conhecimento necessário e a qualificação não técnica. São excelentes os procuradores-gerais do Estado. A Procuradoria do Estado do Paraná é uma excelente procuradoria, mas eles não têm a proximidade. Eu estou falando ali de uma ação trabalhista, de um terceirizado, lá, que entra como ação trabalhista e que vai ser e que vai ser a defesa vai ser feita pela Procuradoria do Estado que não conhece o contrato, vai pedir uma copa, mas ele não conhece o meio, não está lá dentro para fazer. Essa é a razão da gente atuar dessa maneira. Exatamente. Bom, de todo o exposto das três alterações que a gente, se Deus quiser, segunda-feira vai promulgar, eles vão entrar e vão promulgar. Esse foi um papo, como eu falei para vocês, que começou lá em fevereiro, que a gente começou a discutir, mas que teve uma certa reverberação. Existe um órgão, uma associação chamada Unali, União Nacional dos Legislativos, das Assembleias Legislativas. E essa pauta nossa aí foi levada até a Unali. E fizemos algumas reuniões para que isso aqui seja uníssono no Brasil inteiro. Enfim, que haja um movimento nacional para que as procuradorias legislativas realmente tenham a sua legitimidade, a sua capacidade consulatória reconhecida em lei e não só nos tribunais, como até então. Fizemos algumas reuniões em Brasília, chegamos a ter 20 presidentes de Assembleia reunidos em Brasília, acho que o Marcelo Paniz não estava, ele estava lá, nosso diretor-geral, presidente Traiano, deputado do Panelli, e procuradores do Brasil inteiro. E a gente conseguiu uma coalizão para tentar inserir na Constituição Federal um dispositivo similar a esse que eu mostrei a vocês. E esse dispositivo não faz parte nem da minha apresentação porque ele ficou pronto ontem. E eu vou, peço licença aos senhores para dar uma pesquisada no meu telefone para eu achar ele aqui e fazer a leitura para os senhores que isso aqui deve ser apresentado porque quando você faz uma PEC promovida pelas Assembleias Legislativas tem que ser mais da metade das Assembleias Legislativas do Brasil que tem que aprovar por meio de resolução ou equivalente que ele tem em cada estado exatamente o mesmo texto para encabear o Congresso Nacional e iniciar o processo legislativo do Congresso Nacional. E esse texto ficou pronto ontem, deve ser aprovado um congresso que nós vamos realizar em Salvador do dia 22 se não me engano para que as Casas Legislativas Estaduais devem aos seus estados aprovem lá e provavelmente para o ano que vem a gente deve ter o início dessa tramitação desse texto que eu vou falar para vocês no Congresso Nacional em busca de uma valorização dos poderes legislativos. O texto é o seguinte, lá no artigo 27 da Constituição Federal quando fala das Assembleias Legislativas e da Câmara Distrital que é a do Distrito Federal o texto vai ficar mais ou menos assim na inserção do parágrafo quinto no artigo 27 da Constituição. A representação judicial extrajudicial a consultoria jurídica das Assembleias Legislativas na defesa de sua independência autonomia e funcionamento bem como das prerrogativas de seus membros ou seja os legisladores além de outras atribuições previstas em normatização própria serão exercidas por suas procuradorias ou outros órgãos integrantes de suas estruturas organizadas nos termos da legislação estadual específica. Então a gente finalmente depois de tanto tempo da Constituição Federal de 88 a gente vai conseguir inserir a independência vamos dizer assim jurídica e judiciária dos nossos parlamentos estaduais na Constituição Federal o que abre para as câmaras de vereadores como eu já falei com a alteração da Constituição Estadual essa gente em essa alteração sendo aprovada pelo Congresso Nacional abre um espaço tremendo para que os senhores vereadores possam alterar as leis orgânicas de cada município e não só as leis orgânicas mas enfim a estruturação da carreira de procurador jurídico da Câmara de Vereadores para que os senhores possam diante de tempos tão portuosos como temos vivido aos senhores vereadores e aos políticos em gerais ter uma defesa das suas prevogativas da institucionalidade da Casa de Leis para que vocês possam trabalhar em paz e serem efetivamente defendidos e constitucionalmente garantido esse direito à proteção jurídica dos interesses de vossas excelências e consequentemente da população era mais ou menos isso que eu tinha para falar agradeço a atenção de todos e espero que sigam com a nossa querida Katia Chagas que vai certamente brindar-nos com boas novas do Diferente da Publicação Obrigada Eu faço parte da Associação Brasileira das Rádios e Teleções Públicas e nos eventos que a gente participa sempre tem a preocupação tanto das câmaras como das assembleias de como divulgar o que fazer com a comunicação como acompanhar essa transformação tão rápida das redes sociais onde todo mundo fala o que quer diretamente para o político ou para as entidades públicas e que muitas vezes também os administradores legisladores ficam também um pouco sem saber como agir nessa questão Nosso trabalho na Assembleia Legislativa o presidente deu a missão para a gente tanto o presidente Traiano como primeiro secretário de inovação então a gente trabalhando muito forte a questão da comunicação institucional e nós vimos que isso vem trazendo resultados positivos o que é comunicação institucional? Fortalecer o Legislativo como um todo quer dizer investir muito na Assembleia em todos os deputados numa divulgação maciça de tudo e isso tem nos levado a poder divulgar a Assembleia a nível nacional nós recebemos vários prêmios desses três anos de trabalho criando propostas simples sem custo nenhum para a Assembleia isso que é importante e que tranquilamente poderiam ser também seguidas pelas câmaras municipais a gente percebe em relação aos outros estados que o Paraná principalmente as câmaras municipais ainda tem uma participação muito tímida nas redes de comunicação própria ou seja a Câmara Federal e o Senado estão fazendo um trabalho muito forte junto a todos os estados do país para fortalecer a rede legislativa de TV e rádio e o que é isso? a Câmara Federal e o Senado distribuem concessões de emissoras de rádio e televisão para os municípios nesse ponto até vou apresentar para vocês aqui o mapa do estado dos municípios que já pediram rádio e televisão para Brasília e alguns que já conseguiram a liberação mas a gente percebe que as câmaras elas têm um pouco de dificuldade ou talvez um pouco de medo de entrar nessa rede legislativa investir em equipamentos e ter o seu próprio canal de comunicação então o desafio acho que para nós todos aqui é pensar o que eu vou divulgar como eu vou divulgar e onde eu vou divulgar nós sabemos que nos municípios menores existe a questão da mídia ou às vezes é uma rádio que tem um município só ou é um jornal e esse mercado vem também cada vez mais se encolhendo o nosso mercado de comunicação e cada vereador cada deputado acaba tendo a sua própria rede particular nesse sentido o que a gente pensou em fazer? Trabalhamos com leis leis já é um produto difícil para chegar até a população complicado às vezes a população não entende qual é a importância disso na sua vida no seu dia a dia e o nosso papel qual é? mostrar a importância dos ministros dos maduros mostrar a importância da câmara mostrar que a Assembleia é importante que ela tem um papel decisivo que muda o dia a dia do cidadão pensando nisso então nós criamos o aplicativo agora ele no Paraná que foi uma ideia simples de reunir no aplicativo todas as leis de defesa do consumidor aprovadas pela Assembleia e que estão em vigor no Paraná criamos esse aplicativo na própria Assembleia sem nenhum custo com a nossa própria equipe de comunicação e com um profissional só programador de tecnologia de informação esse aplicativo já foi premiado em Fortaleza no prêmio nacional entregue pelo Ministério do Planejamento e pela Associação Brasileira de Entidades Digitais recebeu menção honrosa recebemos também recentemente agora em Florianópolis o prêmio Redes 2019 como o melhor programa de inovação do país é importante dizer que esse prêmio de Fortaleza nós concorremos com o Tribunal Superior do Trabalho Agência Nacional das Águas e grandes grandes órgãos públicos e nós conseguimos lá a única Assembleia do país a participar como outros programas também que é o Parlamento Universitário que foi criado pelo nosso doutor Diliard que também recebeu já um prêmio nacional iniciativa simples que criamos sem custo nenhum usando a nossa própria estrutura por quê? porque a gente pensou em fazer mais do que apenas divulgar as leis ou divulgar apenas as atividades dos deputados então são experiências que as câmaras podem sim começar a pensar e aproveitar algumas coisas a gente sabe da dificuldade às vezes de ter um profissional de comunicação na cidade às vezes a cidade é muito pequena às vezes falta pessoal falta mão de obra tem uma série de dificuldades que a gente sabe muito bem como funciona mas eu acho que aqui eu acho que vale uma reflexão para todos será que todos estão usando todas as ferramentas disponíveis que tem nas suas câmaras será que não dá para fazer muito mais será que não dá para trazer a população para dentro da câmara será que não dá para fazer um trabalho diferente porque quem disse que o poder público tem que fazer tudo igual tudo quadrado ou tudo burocrático não a gente tem sim a obrigação de tentar buscar mais fazer além do que é a nossa função do legislativo que é apenas criar leis e fiscalizar o executivo então eu acho que dá sim para cada um pensar se não poderia trabalhar mais nesse sentido da inovação eu vou até mostrar um vídeo aqui para vocês do aplicativo para vocês terem uma ideia que é uma ideia simples de repente não fazer um aplicativo mas vocês poderiam criar uma nova forma de comunicação até mesmo posts na internet divulgando as leis dos deputados e é de todos a gente diz o seguinte quando você divulga o parlamento como um todo ele sai fortalecido então hoje a assembleia só é reconhecida nacionalmente porque nós fizemos um trabalho de envolvimento com todos mostrar o trabalho de todos não foi um trabalho individual da mesa ou de um deputado x ou y foi um trabalho fortalecendo todos e todo mundo ganhou com isso porque hoje a assembleia é reconhecida fora do Paraná como uma assembleia que trabalha vamos mostrar o vídeo então já imaginou ter na palma da mão todas as leis estaduais que protegem o consumidor foi pensando nisso que a assembleia legislativa do Paraná desenvolveu um aplicativo fácil de usar e ilustrativo como agora a lei do Paraná todas as leis para o consumidor criadas por nossos deputados estão disponíveis com apenas um simples toque você pode exigir seus direitos onde estiver mais de 300 leis sobre compra e venda de produtos ou prestação de serviços a pesquisa é rápida e pode ser feita por palavra ou categoria conheça onde a lei é aplicada as penalidades o autor e o texto na íntegra para tornar o conteúdo mais atrativo e didático foi criada uma ilustração para cada lei o aplicativo foi desenvolvido sem nenhum custo pela assembleia mais de 16 mil pessoas já estão usando agora a lei do Paraná baixa também se é lei tem que cumprir esse é o nosso aplicativo que também estaremos concorrendo agora em Salvador também é um prêmio da UNAR União Nacional dos Legisladores também como prêmio assembleia cidadã e temos chance também o parlamento universitário também vai estar concorrendo lá e temos chances de ganhar o prêmio a gente vem procurando formas de divulgar a casa sem gastar dinheiro eu acho que o grande desafio é esse falta de recursos ou mesmo dificuldade de aplicar dinheiro nessa área então o que a gente tem feito nós fomos a primeira assembleia do Brasil a transmitir todas as sessões da assembleia todas as audiências públicas e reuniões da Comissão de Constituição e Justiça pelo Facebook porque a gente identificou que o Facebook você poderia transmitir um vídeo da sua família do seu momento de lazer e de qualquer coisa porque não a assembleia não poderia usar essa ferramenta começamos então a transmitir nossas sessões pelo Facebook fomos a primeira hoje várias assembleias já também transmitem as reuniões e sessões ao vivo pelo Facebook utilizamos também o Twitter o Instagram e o Youtube porque também vimos nessas três ferramentas possibilidade de transmitir tudo ao vivo sem gastar nada então hoje nós fazemos todas as transmissões pela TV Assembleia e também pelas redes sociais temos uma média hoje de transmissão diária de dez horas ao vivo nós entramos às nove da manhã transmitimos todas as audiências públicas depois à tarde transmitimos a sessão plenária depois as sessões solenes então em média em média dez horas ao vivo claro que o ritmo das câmaras é diferente das sessões mas eu acho que a transparência e mostrar para a população como estão sendo os debates nas câmaras eu acho que isso aproximaria poderia aproximar também mais a população dos trabalhos dos vereadores fora isso temos outros programas também com escolas que vem dando um resultado fantástico um deles é o Geração Atitude que parceria com o Ministério Público e o Tribunal de Justiça onde nós vamos nas escolas explicar para os alunos qual é a função de um deputado qual é a função do governador qual é a função de um promotor qual é a função de um juiz depois trazemos esses alunos para Curitiba para conhecer de perto esses poderes levamos para Curitiba esses alunos para que eles conheçam os poderes é um concurso de projetos de lei onde eles apresentam sugestões de projetos de lei para a Assembleia ano passado tivemos 580 projetos de lei apresentados por alunos das escolas públicas ou seja antes de apresentar um projeto o aluno estuda ele vai receber orientações ele assiste um vídeo de como apresentar um projeto de lei o que um deputado pode fazer e o que a gente vem fazendo com isso explicando para os alunos qual é a função do deputado explicando para os alunos o que um deputado pode fazer e o que ele não pode fazer explicando para o deputado que ele não tem condições de impedir a construção de casas populares mas ele pode fazer uma legislação dentro do papel que cabe ao deputado e eu acho que na questão dos vereadores também é muito importante reforçar para a população o que o vereador pode fazer e o que ele não pode fazer outro programa também que vem dando resultados é o Assembleia do Enem onde nós temos uma parceria com professores de uma ONG que dão aulas gratuitas preparatórias para o Enem para os alunos e resolvemos inovar também transformando o próprio plenário da Assembleia em sala de aula os alunos vêm assistir um aulão na Assembleia nas cadeiras dos deputados e lá os professores ministram as aulas de todos os conteúdos preparatórios para o Enem nós já fizemos cinco aulões reunimos mais de quatro mil alunos imprimimos apostilas também com questões que caem no vestibular e no Enem distribuímos para os alunos é uma outra frente de trabalho na área educacional que a gente vem fazendo e o Parlamento Universitário que é comandado pela Escola do Legislativo que é o nosso amigo de Liardi que é um sucesso foi premiado nacionalmente como o melhor projeto educacional do país onde 54 estudantes de universidades ficam duas semanas realizando todas as atividades de um deputado apresentando projetos formando comissões participando das atividades como se fossem deputados de verdade uma outra frente de trabalho onde a gente também ensina daí para o estudante de nível superior o que faz um deputado e digo para vocês que eles entram lá com uma ideia do que é o Parlamento e saem com uma imagem totalmente diferente valorizando o trabalho sabendo exatamente o que faz o que é possível fazer e o que não é possível e tendo a dimensão do trabalho que não se resume apenas a sessões plenárias porque a população tem uma imagem ainda muito equivocada de que os deputados os vereadores só trabalham no dia de sessão e essa imagem é difícil a gente tem que trabalhar muito na área de comunicação para mostrar que não é assim porque um deputado sozinho vereador sozinho não vai conseguir resolver isso por isso a importância da instituição ter um trabalho de comunicação maior para poder chegar até as pessoas eu digo que nós somos ainda muito tímidos em relação a isso porque nos estados do nordeste várias e várias cidades tem rádio própria eles entraram na rede legislativa da Câmara Federal e do Senado e conseguiram emissoras então eles têm rádio eles se comunicam diretamente com suas rádios a Assembleia Legislativa nós conseguimos um canal de televisão nesse mês de novembro já deve estar saindo a compra dos equipamentos o Senado vai comprar os equipamentos para a Assembleia e nós vamos poder ter o nosso próprio canal de televisão hoje nós temos a TV Assembleia mas não temos um canal nossa programação exibida na NET e também no canal 21 mas é um horário que a Assembleia paga mensalmente para poder ter acesso à exibição das sessões plenárias mas teremos nossa televisão no início do ano com certeza e um canal de rádio também está perto de sair para Curitiba eu quero até mostrar para vocês o seguinte olha no caso das TVs Curitiba e Arapongas já estão com os canais está muito próximo de ter o seu próprio canal de televisão Arapongas fez um investimento grande aí nos equipamentos desmontou provavelmente no começo do ano já deve ter a TV funcionando eu tinha visto que o vereador de Campo Morão Campo Morão também já tem uma rádio disponível ou melhor um canal de televisão disponível Cambeja tem um canal de televisão disponível Paranagó também e esses outros municípios abaixo solicitaram canais de TV para a rede legislativa em relação às rádios Ponta Grossa tem uma uma FM disponível mas também ainda não está usando porque é a Câmara que tem que fazer um investimento nos equipamentos mas é uma uma emissora de rádio 24 horas e a disposição da Câmara infelizmente ainda não está funcionando em quatro barras esse canal é nosso nosso que eu digo é da Assembleia e nós estamos tentando junto ao Ministério das Telecomunicações transferir esse canal de quatro barras para Curitiba para que ele possa ter um alcance maior então esse trâmite está sendo analisado pelo Ministério das Comunicações e pela Anatel para que a gente possa transferir o canal e aquelas outras cidades ali já estão também com rádios liberadas Londrina Toledo Pucarana Camberra Cascavel o investimento numa rádio ele gira em torno de 200 a 600 mil reais para compra de equipamentos nas cidades menores com 200 mil 300 mil é possível montar a emissora até menos então é uma opção e até peço assim quem tiver interesse num canal de TV ou de rádio para procurar a Câmara Federal e o Senado eu tenho contato aqui inclusive como eu faço parte da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV Públicas eu tenho a me passaram a missão de trabalhar na expansão da rede no Estado então mas essa é uma demanda que tem que partir das câmaras e vocês podem solicitar o canal de rádio e TV não é difícil conseguir mas só que daí tem que ter um investimento da Câmara depois é isso que eu digo que às vezes falta falta aí uma ousadia digamos assim da Câmara ou mesmo recursos para investir nisso mas eu acho que é uma possibilidade ainda mais com o nosso mercado de comunicação cada vez mais reduzido ter uma rádio própria pode fazer uma diferença grande para uma Câmara num município pequeno aqui nós temos a rede eleitorativa já tem 52 emissoras de TV nas 22 capitais Curitiba é uma das únicas que ainda não tem televisão Santa Catarina e Rio Grande do Sul já tem há mais de 10 anos nós estamos bem atrasados nisso o único Estado do Sul que não tem ainda a TV que ligada a Câmara e ao Senado que é um canal nosso seria um canal nosso 24 horas por dia para a nossa programação importante dizer também que esse canal que nós vamos trazer para Curitiba são 4 canais porque ele trabalha em multiprogramação um canal é só da Assembleia um canal é só da TV Senado o outro é só da TV Câmara e ainda vamos dar de presente para a Câmara Municipal de Curitiba um outro canal só para eles daí eles só precisariam trabalhar a questão dos custos de transmissora mas com custo bem baixo mas eles poderiam usar o canal também a gente vai disponibilizar um canal para eles então fica aí a dica para quem tiver interesse nesse trabalho lembrando também que a gente vem investindo muito na transparência mostrando tudo no nosso portal nós acabamos de criar um novo site da Assembleia e tem um trabalho muito forte que a gente faz para cada deputado cada deputado por exemplo no novo site tem uma página própria e lá nessa página tudo o que você quiser saber do deputado você pode entrar lá terão todas as fotos todos os vídeos você encontra lá todos os discursos todos os projetos as leis a biografia dele enfim toda a participação dele na Assembleia individualmente todo dia nós colocamos isso tudo à disposição esse é o nosso novo portal Deus destaque ali para a tramitação de projetos na página inicial do portal para facilitar para quem busca por projetos página de notícias nós estamos com uma começamos este ano também uma transmissão em Libras é uma das poucas assembleias do país que na verdade em dois dois avanços nós tivemos esse ano que é o Close Caption que é um sistema caro que as outras televisões ainda estão tentando implantar as outras televisões públicas e a questão das Libras que pouquíssimas no Brasil tem e nós conseguimos também através de um convênio com a Associação Paranaense que trata desse assunto tudo é transmitido ao vivo pesquisa nosso portal para os deputados qual? essa página de cada deputado então você entrando na nossa página você pode saber a biografia dele as notícias sobre ele todas as leis todos os vídeos todas as fotos de cada deputado nossas redes sociais estão presentes em todas as redes sociais alguns diários de todos os eventos da Assembleia e também todos os nossos fotógrafos estão orientados diariamente a tirar foto de todos os 54 deputados o que é é um trabalho difícil para os nossos fotógrafos não é, Hernanda? você pode dizer, né, Hernanda? mas é que assim às vezes o deputado quer a foto dele do dia porque ele quer aquela roupa do dia o dia que ele fez aquele pronunciamento então eles são orientados todos os 54 deputados que estão na sessão tem fotos diariamente publicadas no nosso portal então eles acabam acessando o nosso portal para pegar as fotos às vezes não tem assessor ou na verdade ele sabe que tem as fotos disponíveis e vídeos né página nossa da história da Assembleia a Visita Guiada é um programa muito legal também porque a gente traz as escolas para conhecer a Assembleia só nesse ano foram 15 mil alunos a Jennifer até que está com a gente ali aqui acompanha os alunos explicando para os alunos os espaços da Assembleia a função do deputado fazendo percorrendo todo o prédio e fazendo trabalho muito bacana com os alunos de todas as idades o nosso portal da transparência onde nós detalhamos todas as despesas da casa agenda enfim a gente procurou fazer um site multiplataforma você pode acessar do celular computador notebook qualquer plataforma e bem moderno mostrando tudo ao vivo tudo que acontece na Assembleia nós transmitimos ao vivo só não estamos ao vivo quando não tem nenhum evento e também fica uma dica para os senhores como também essas redes são gratuitas quem tiver interesse também pode transmitir pelo facebook uma sessão não é difícil só montar um tripé um celular e é possível transmitir ao vivo sem gastar nada então aí vai dar vontade política vai do interesse de usar essas ferramentas que não tem custo nenhum a gente também usa o youtube deixa a programação o dia inteiro a gente tem programação na TV Assembleia das nove da manhã a meia noite a gente deixa toda essa programação no youtube ao vivo ou não porque o youtube é grátis e a gente vê que tem um retorno muito grande o trabalho também de posts na internet principalmente quando se tratam de leis esses dias nós fizemos um post de uma lei que tratava da conta de energia elétrica nós tivemos mais de 600 compartilhamentos num único bolso de graça sem gastar nada foi um alcance fantástico então as pessoas querem saber querem conhecer as leis então a gente só precisa ter um pouquinho de cuidado e ter assim saber entender como passar essa mensagem da população de uma forma que não seja burocrática demais uma forma direta simples e que seja atrativo com poucas palavras também porque hoje um texto grande infelizmente virou coisa do passado a mensagem tem que ser curta direta objetiva e atraente então acho que nesse bate-papo acho que eu não esqueci nada tem muita coisa para falar na verdade é só um bate-papo mesmo para deixar uma reflexão para vocês se vocês estão usando todas as ferramentas possíveis de que forma que vocês estão se comunicando e como vocês estão chegando até a população claro que vocês estão presentes lá todo dia sempre o tempo todo mas de que forma também a imagem da câmara a imagem do vereador a importância do vereador como a população vê essa importância esse papel hoje na sociedade então estou à disposição na assembleia também quando for à assembleia me visitem lá fico na segunda lá estou à disposição de todos para qualquer dúvida em relação também à rede de rádio e tv é um prazer falar com todo mundo que é um prazer e um prazer e um prazer